iniciar, também vou aqui ligar a câmera para que me possam ver. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, o meu nome é Joana, eu sou consultora de soluções aqui no Price Labs, sou a responsável dos mercados Portugal e Brasil e pronto, como o webinar é de facto sobre as nossas atualizações em português, claro, sou eu que estou aqui a apresentar para vocês. Este webinar acontece todos os meses, se bem que acho que o mês passado não houve, porque no mês antes desse nós tivemos o nosso lançamento revolucionário, espero que já tenham ouvido falar, que inclui várias atualizações que foram feitas ao sistema, nós inclusivamente fizemos dois webinars sobre esse lançamento, eles estão disponíveis no nosso canal de YouTube, portanto se não tiveram oportunidade de assistir têm sempre possibilidade de o fazer no canal e a mesma coisa relativamente aqui ao nosso webinar de hoje, está a ser gravado, portanto também se precisarem de partilhar com alguém da equipa ou depois queiram rever alguma coisa também podem sempre consultar, ele estará disponível no YouTube também, mais tardar a partir de amanhã. Ora então, aqui sobre as nossas atualizações que foram feitas durante o mês de novembro. Vamos começar aqui a apresentação com alguns anúncios gerais, algumas novidades, depois vamos para a parte da migração do novo algoritmo Hyperlocal Pulse, eu sei que já falámos sobre esta questão, mas vamos relembrar aqui um pouco sobre esta parte e também porque já está disponível para toda a gente. Depois temos aqui uma atualização nos dados da evolução do preços das vossas propriedades que se encontram na parte dos dados da vizinhança, temos também aqui melhorias nos nossos gráficos de ritmo de reservas e por fim, este é bastante entusiasmante, temos melhorias nas personalizações de intervalos órfãos. E claro, vamos ver todas com detalhe, seja aqui na apresentação, seja também dentro do próprio sistema Pricelapse. Para quem entrou agora ou há pouco tempo, qualquer coisa, utilizem por favor a caixinha perguntas e respostas, ok? Ora, muito bem, começamos aqui com os nossos anúncios. Primeiro, nós vamos lançar agora em dezembro. Eu sei que isto é uma expressão que não é muito conhecida em português, mas há uma música muito conhecida nos Estados Unidos que é 12 Days of Christmas, que é literalmente traduzidos 12 dias de Natal e 12 dias de Cheers e portanto 12 dias de alegria e isto é uma série educacional de 12 dias em que vamos ter sessões rápidas e esclarecedoras. Elas têm 20 minutos no total e temos então cinco minutos de apresentação de conteúdo, conteúdos variados aqui sobre a nossa plataforma e depois também, e muito importante, nós damos até mais tempo para perguntas e respostas. Isto é dedicado e mais focado para anfitriões de cinco ou menos propriedades, que por norma não têm uma pessoa dedicada sempre disponível para a sua conta, não têm um gestor de conta, claro que têm a nossa equipa de suporte, mas não tendo de facto esse apoio mais direto com alguém da nossa equipe aqui dos consultores de soluções, nós estamos a dar aqui a oportunidade de ver diretamente com alguém também informações úteis e fazer todas as questões que quiserem. Tem aqui um códigozinho QR, que podem, se quiserem, podem utilizar a câmera do vosso telemóvel, se não conseguirem agora podem fazer aqui uma captura do ecrã e depois fazer mais tarde. Atenção que esta iniciativa vai ser feita pelo nosso CEO, que é o Richie, e vai ser em inglês, ok? É que a única desvantagem desta parte é que vai ser em inglês. Portanto, se se sentirem confortáveis com o inglês, por favor, juntem-se a nós, que é bastante entusiasmante ter esta oportunidade de ouvir e também falar e aprender. Depois, como habitual, temos novas integrações. Como já passou algum tempinho, nós temos, na verdade, quatro. Isto são integrações, seja com sistemas de gestão de alojamentos, ou PMS, ou também gestores de canais. E, agora, temos novas integrações. Neste momento, já temos mais de 100 integrações com PMS, ou gestores de canais, diferentes. Nós temos aqui a Room Admin, temos a RentalWise, a VR Bookings e a Shop B&B. Portanto, mais adições aqui às nossas parcerias e integrações. Se conhecerem alguém que tenha estes PMS ou gestores de canais, boas notícias, podem partilhar a informação, mas, de facto, a nossa ideia é sempre criar mais e mais parcerias e, de facto, agora temos aqui quatro novas connosco. Agora, passando às atualizações do produto em si, nós temos aqui a questão, mais uma vez, da migração para o nosso novo algoritmo, que está agora disponível para toda a gente. Ou seja, já não precisam de aguardar ou de pedir a alguém do suporte para vos dar esse mesmo acesso. Aqui, só resumidamente, porquê migrar para o novo algoritmo Hyperlocal Pulse? Primeiro, nós temos, de facto, potencial de receita aumentado. Nós, de usuários ou utilizadores que já utilizaram aqui a nossa ferramenta, que tinham a versão antiga e passaram para a versão nova, tiveram um adicional de 9% de receita em comparação com o outro modelo. Portanto, já temos aqui a prova de um para o outro e, apesar de não estar aqui na apresentação, mas já referenciámos em outras, quem iniciou um período de teste connosco, já que o novo algoritmo teve um aumento de receita até agora de 26%. Portanto, há sempre aqui potencial, seja para novos utilizadores ou para utilizadores já existentes. Além disso, muito importante, nós vamos lançando novos recursos e recursos exclusivos também e esses recursos só estarão disponíveis para quem já tiver um novo algoritmo. Portanto, se ainda não têm, para ficarem sempre com o sistema o mais atualizado possível, com tudo a que têm direito, devem então fazer a migração para o novo algoritmo. Depois, o terceiro ponto, na parte da detecção de eventos e feriados, nós temos agora, já detectávamos anteriormente, claro, já era eficaz, mas agora é ainda mais eficaz. Nós agora detectamos os eventos de quatro vias diferentes e estas consideram mais fatores. Que fatores é que são esses? Ritmo do ano anterior, sinais antecipados de procura para datas no futuro, indicações de preços, não só de concorrentes, mas também preços de hotéis. Nós recentemente começámos a divulgar, e já temos disponível na plataforma, dados da Booking, que são dados de hotéis. Portanto, nós agora também já incluímos esses dados aqui na nossa parte da precificação e, nomeadamente, na detecção de eventos e feriados. Depois, claro, é um algoritmo que, sendo melhorado em vários aspectos, também tem uma resposta mais ágil e mais rápida a mudanças do mercado. Sejam aquelas habituais sazonais, mas também aquelas inesperadas. É, de facto, um algoritmo que reage de uma forma mais rápida. E, no geral, o preço para as datas do calendário ao longo do ano, o feedback dos nossos utilizadores, é, de facto, que estão bastante mais ajustados à realidade do seu mercado. Ok? Importante, como migrar? Ok? Primeiro, conseguem verificar na vossa conta qual é que é a versão do algoritmo que está em execução, que eu já vou aqui mostrar como se faz. E, depois, também temos artigos na nossa base de dados que diz exatamente o passo a passo para fazer a migração, se tiver menos de 10 propriedades ou se tiver mais de 10 propriedades. Importante referir aqui, se algum de vós criou uma conta no Price Labs já depois do 6 de julho, do passado 6 de julho de 2023, já está e já iniciou com o nosso novo algoritmo. Portanto, não precisa de fazer nada. Ok? Ora, vamos entrar aqui dentro do Price Labs, só para vermos, então, aqui o exemplo. Isto é o vosso painel de preços. E, aqui dentro do painel de preços, tem aqui um botãozinho que diz Visibilidade de linha ou coluna e ao clicar, hão de ver aqui a opção Versão do algoritmo. Se clicarem, vai, então, adicionar aqui esta nova coluna e o que esta nova coluna mostra é exatamente qual é que é a versão que tem neste momento. Por exemplo, nesta conta teste, nós vemos que a grande maioria das propriedades já está com o HyperLocalPulse, mas temos aqui uma, por exemplo, que ficou assim também para conseguirmos demonstrar aqui nos exemplos que temos, então, aqui o nosso algoritmo antigo. Agora, questionam-se, certo, as minhas, por exemplo, ainda estão com o algoritmo antigo. O que é que eu posso fazer? Aqui dentro da vossa conta do Price Labs, e isto não só para pesquisar a informação sobre o novo algoritmo, mas quaisquer questões que possam ter no sistema, nós temos uma base de dados bastante completa e podem fazer, então, essa pesquisa aqui. Ora, clicando aqui neste botãozinho, tem aqui uma barra de procura e eu, neste caso, estou à procura de artigos sobre o HyperLocalPulse, ok? E aqui conseguem encontrar um documento de geral sobre o HyperLocalPulse e tem aqui estes dois que falei agora na apresentação como fazer a migração. Menos de 10 propriedades, mais de 10 propriedades. Eu sei que o título está em inglês, mas, por exemplo, vamos clicar aqui no exemplo de mais de 10 propriedades, ok? Se clicarem depois aqui neste botãozinho que vai abrir a página, num browser, neste caso, para verem em português, façam desta forma, ok? Clicam aqui neste botãozinho e o que é que vai acontecer? Ele vai abrir o artigo numa nova janela e, aqui no canto superior direito, selecionem o português e depois ele vai ficar, então, aqui em português e basta seguir estes passos, ok? Claro que se tiverem alguma dúvida depois, podem e devem falar com a nossa equipa de suporte, que está sempre disponível para vos ajudar. Agora, outra atualização que fizemos, os dados de evolução de preços. Eu espero que já conheçam, se não conhecem, por favor, comecem a explorar. Nós temos aqui a nossa opção dos dados da vizinhança, que vão basicamente mostrar informação muito útil para vocês, vão mostrar os vossos preços e a vossa ocupação comparativamente com o vosso mercado, ok? E nós agora temos aqui novas opções disponíveis em que basicamente conseguem ver agora como é que os nossos preços, as recomendações do algoritmo, evoluíram ao longo do tempo. Ou seja, nós conseguíamos ver os preços à data de hoje, conseguíamos ver os preços desde a última alteração que foi feita, que seria, então, a tal linha cinzenta tracejada, além da preta, mas nós agora temos mais opções disponíveis. Ou seja, nós basicamente melhorámos estes relatórios porque nós conseguimos comparar os nossos preços históricos. Portanto, isto vai nos ajudar a fazer uma tomada de decisão aprimorada, porque conseguimos avaliar rapidamente como é que o nosso portfólio está comparativamente com períodos anteriores e como é que está a nossa tendência, se está positiva, se está negativa e, se houver algum motivo, também conseguem ver rapidamente qual é a altura do ano e comparar, então, o que é que poderá estar a acontecer, ok? Portanto, eu vou agora entrar aqui dentro da Pricelabs e mostrar-vos como é que conseguem ver esta informação. Eu estou aqui dentro de uma propriedade, já cliquei nos dados da vizinhança para poupar tempo aqui dentro da demonstração. Eu já fiz a seleção aqui neste quadradinho para 2 quartos, portanto, esta propriedade teste é uma propriedade com 2 quartos, portanto, eu selecionei também propriedades com 2 quartos e aqui conseguem ver, então, o gráfico dos preços futuros, em que, como eu estava a dizer, aqui a linha preta são os vossos preços e depois estas três áreas com cores diferentes são os preços que estão a ser praticados pelos apartamentos com 2 quartos deste mercado. Sendo que a zona cinzenta é a parte mais económica, ou seja, o segmento de preços mais económico, o rosa escuro é o segmento intermediário de preços e depois o rosa claro são os preços a níveis mais altos, portanto, no sistema nós chamamos sofisticado, ok? Portanto, o que é que nós conseguimos fazer agora aqui? Nós conseguimos, e eu peço desculpa, ainda não foi oficialmente traduzido aqui na versão portuguesa, ainda está em inglês, mas estamos a traduzir, temos aqui nas mais opções e temos mostrar a evolução dos preços. A partir do momento que carregam aqui, ele vai atualizar aqui o gráfico e conseguem ver que tem aqui agora mais opções para selecionar para depois conseguirem ver aqui dentro do gráfico. Por exemplo, por base, apareceu agora aqui uma nova linha vermelha e representa os preços que estavam a ser praticados há sete dias atrás. Se quiserem, também conseguem adicionar essa informação há dois dias atrás que estaria verde, há um dia atrás que estaria roxo ou então, e este certamente irá destacar-se melhor aqui no gráfico, como é que estavam os nossos preços há 30 dias atrás. Portanto, conseguem perceber a evolução desses mesmos preços. Pronto, eu vejo que para já, pelo menos, não há questões, ok? O que é, suponho que seja bom sinal, quer dizer que estou a explicar bem aqui as atualizações, mas não tenham vergonha, por favor, qualquer coisa, utilizem a caixinha de perguntas e respostas. E, além desta, também temos outra que não é nos dados da vizinhança, é uma atualização que fizemos no Portfolio Analytics. Ou seja, nós, além aqui do nosso Dynamic Pricing, nós temos o Portfolio Analytics, que já vou mostrar dentro do próprio sistema, ok? E a atualização foi feita aí. Ou seja, nós agora adicionamos aqui opções que ajudam a uma melhor compreensão de como é que o vosso portfólio está a evoluir em termos de desempenho ou de performance. Nós agora renovámos aqui os filtros do gráfico, dos ritmos de reservas, e agora conseguem também selecionar se querem do último mês, três meses, seis meses ou um ano, mais rapidamente. E estes filtros também conseguem definir como é que querem ver essa informação. Ou seja, nós conseguimos agregar essa informação, seja diariamente, dia-a-dia, semanalmente ou até mesmo mensalmente. Além disso, também adicionámos a opção de conseguirem gravar esses filtros para que, da próxima vez que abram o Portfolio Analytics, ele já esteja então com essa informação já selecionada e eu não tenho que estar sempre a selecionar cada vez que abrirem, ok? Agora, entrando aqui dentro do Portfolio Analytics, eu cliquei aqui neste botão, que já deixei aqui aberto porque esta conta tem muitas propriedades e ia demorar muito tempo a carregar, mas eu abri o Portfolio Analytics e cliquei em Relatórios de Ritmo de Reservas. Ou seja, mostrando aqui a atualização, nós temos agora aqui a opção, qual é que é a agregação, se queremos mensal, semanal ou diário, se queremos um período de um mês, dois meses, seis meses, um ano e agora também conseguimos definir últimos três meses, três meses seguintes, últimos seis meses, três meses seguintes e também se quiserem podem personalizar com o período que quiserem ver, ok? Se tiverem algum Market Dashboard criado, para fazer a comparação do ritmo, conseguem selecioná-lo aqui e, ainda mais útil, se dentro desse Market Dashboard criaram um grupo de concorrentes, também vão conseguir selecioná-lo aqui e vão conseguir comparar, ok, neste mercado eu tenho aqui dez propriedades que são os meus concorrentes diretos e eu quero perceber só com esses concorrentes como é que o meu ritmo de reservas está. E estamos a falar não só em termos de preços, mas também taxa de ocupação, qual é que foi o preço médio das reservas e também qual é que é a receita por unidade de alojamento, ok? Mostrando aqui, por exemplo, eu não quero ver mensal, eu quero ver semanal e, em vez de ser seis meses, eu vou pôr nos últimos três meses e nos próximos três meses. Carrego aqui para atualizar os gráficos, ok? Os preços vai apenas mostrar, pelo menos para já, para o futuro, portanto, não vão conseguir ver aqui para trás, mas, em termos de as outras métricas, taxa de ocupação, preço médio e aqui o REF PAR, conseguem ver últimos três meses, próximos três meses e, então, comparar como é que essa evolução está a acontecer. Última atualização aqui, temos, de facto, o botão para relembrar esta seleção que eu fiz e, depois, da próxima vez, sempre que eu entrar no portfólio Analytics, ele vai mostrar já a agregação semanal e quais é que são as datas que eu quero ver. Para já, não temos questões, pelo que vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Temos aqui a melhoria nas personalizações de intervalos órfãos. Muito, muito útil. Nós temos feito, já nos últimos meses, várias atualizações nos dias órfãos. O que nós fizemos agora foi melhorar ainda mais essa parte. Ou seja, nós, antigamente, só conseguíamos fazer configurações de dias órfãos numa única parte. Portanto, apenas conseguíamos definir aqui o que é que eu quero fazer neste período órfão. E já estava. Entretanto, adicionámos a opção de fazer noutros períodos. Por exemplo, eu posso ter uma estratégia se o dia órfão for um, outra estratégia se for dois, se for três, em vez de os agregar todos numa estratégia, eu já consigo definir uma estratégia para cada um deles. O que nós conseguimos fazer agora é, nós conseguimos, não só adicionar várias regras para diferentes dias órfãos, mas nós agora conseguimos criar regras para o mesmo período, portanto, um dia, mas com janelas de reservas diferentes. Ok? Espero que isto não esteja a ser muito confuso. Eu vou mostrar no sistema também para tentar explicar um pouquinho melhor. Mas nós agora conseguimos fazer regras ainda mais flexíveis. E além desta opção estar disponível, por exemplo, aqui na parte de definição geral de estadia mínima para dias órfãos, mas também temos disponível para preços, para esses mesmos dias órfãos, ou também na configuração de dias adjacentes antes ou depois de uma reserva. Ok? Vamos entrar aqui na Pricelabs para ver na prática o que é que significa. Ora, eu estou aqui numa propriedade. Eu venho aqui a editar para fazer então as minhas configurações de estadia mínima. Ora, eu já tenho aqui selecionado, mas eu basicamente o que estou a fazer é, eu estou a fazer uma estratégia diferente para o mesmo intervalo de dias órfãos, mas com uma janela de reserva diferente. Por exemplo, eu tenho aqui definido que se eu tiver um intervalo de dias órfãos entre uma e duas noites, eu quero alterar a estadia mínima para uma noite dia de semana e uma noite fim de semana. E isto é a minha estratégia de última hora. Portanto, só está aplicada entre hoje e as próximas sete noites. Ok? Mas eu, se não estiver na última hora, eu quero fazer algo diferente. Então, eu criei aqui outra regra de dias órfãos, que podem sempre adicionar ao clicar aqui, e defini que, para o mesmo intervalo, entre uma e duas noites, eu quero que esta dia mínima se altere para a extensão do intervalo. Ou seja, se eu tiver uma noite dia órfão, muda para uma noite. Se eu tiver duas noites, muda para duas noites. E eu aqui quero aplicar de oito dias em diante. E foi assim que apliquei. Portanto, mesmo intervalo, regras diferentes, janelas de reserva diferentes. E posso salvar as alterações. Em relação à questão dos dias adjacentes, se clicarem, eu, por acaso, aqui não aparece, mas, quando abrem a estadia mínima, tem aqui uma informação que é mais opções avançadas de estadia mínima, e vão aparecer estas opções também, e uma delas é a estadia mínima para dias adjacentes. Ou seja, entrou uma reserva. Nós temos os dias antes dessa reserva, e os dias depois dessa reserva. E alguns clientes podem querer fazer uma estratégia específica para esses dias entre reservas. Ok? E que é a mesma coisa. Ou seja, eu se tiver uma reserva, e tiver um dia antes da data de check-in dessa reserva, portanto, no dia anterior a essa reserva, eu quero colocar a estadia mínima para uma noite, só na última hora, portanto, entre hoje e as próximas sete noites, mas, nesse mesmo dia, antes da data de check-in de uma reserva, se eu me encontrar a oito ou mais noites de distância, eu quero alterar a estadia mínima para duas noites. E depois também posso aplicar. Por fim, fora aqui da definição de estadia mínima em si, mas na parte da definição de preços para dias órfãos. E isto é no menu à parte, vindo aqui a mais personalizações e geral, nós temos aqui a segunda opção, que é a opção de preços para dias órfãos. Ora, nós aqui conseguimos definir o mesmo princípio. Não vou perder muito tempo, senão também me estou a repetir, mas, o mesmo intervalo de dias órfãos, se eu tiver uma noite de intervalo de dia órfão e for só nos próximos sete noites, eu quero fazer um desconto 10% de dias de semana, 5% de fins de semana. No entanto, fora desta última hora, deste last minute, só nas próximas sete noites, daí em diante, eu, para esse mesmo intervalo de uma noite, eu faço 5% de desconto nos dias de semana e não faço desconto nos fins de semana. E posso gravar essas alterações. Ok? Bem, não temos questões. Portanto, eu vou continuar, também já estamos aqui a terminar. portanto, mais uma vez, quaisquer questões que tenham, por favor, utilizem a caixinha de perguntas e respostas. Temos aqui alguém a dizer oi, olá. Se tiver alguma questão, aproveito que temos aqui uns minutos para responder. E, claro, é exatamente com base no vosso feedback que nós fazemos estas atualizações e fazemos estes webinares. Nós estamos constantemente a trabalhar o nosso produto, a melhorar o nosso produto e isso não é possível sem o vosso feedback. Portanto, quaisquer sugestões que tenham, pensamentos, algo que considerem útil aqui para a vossa utilização do Price Labs, por favor, digam, façam as vossas questões, façam as vossas sugestões. Ora, temos aqui uma questão não consegui ver do início, alterar para a modalidade do Hyperlocal Pulse é avantajoso. Sim, é, foi basicamente o que nós falámos aqui no início, ou seja, quem utiliza o Hyperlocal Pulse no geral diz que os preços estão de facto muito mais adaptados à realidade local do seu mercado. Para quem tinha a versão antiga do algoritmo e utilizou a nova versão, viu melhorias no revenue de 9%, ok? Um aumento de 9% da receita e quem começou com a Price Labs e iniciou já com o novo algoritmo teve aqui um aumento de 26% em média da sua receita, ok? Tem que alterar manualmente, tem, tem que alterar manualmente. Eu vou só aqui recapitular muito rápido, eu peço desculpa para quem já assistiu a esta parte, mas respondo já aqui novamente. Também alguma coisa que tenha perdido não se preocupe porque este webinar está a ser gravado e vai estar disponível no nosso canal de YouTube, ok? Mas o que nós dizemos para fazer a alteração é vir aqui ao painel de preços, visibilidade linha coluna, clicar aqui onde diz versão do algoritmo para ver então onde é que está essa versão, possivelmente no seu caso vai ver que ainda está com o algoritmo antigo e depois aconselhamos a vir aqui a este botãozinho, pesquisar pelo nome do algoritmo, ok? Não sei qual é o tamanho do seu portfólio, mas tem a opção menos de 10 propriedades ou mais de 10 propriedades no seu portfólio, se clicar e depois clicar neste botãozinho aqui no canto superior direito, ele vai abrir a página da nossa base de dados e aqui pode selecionar a língua português e tem aqui todo o passo a passo que é necessário para então fazer a migração, ok? Obrigada, espero ter ajudado. Ora, temos aqui outra questão, é possível configurar, por exemplo, tenho 3 dias órfãos, ofereço de forma individual, porém, se fechar uma noite, quero que seja mais caro, se for duas noites quer dar um desconto, sim, é possível, é possível fazer no Pricelabs. Vou demonstrar aqui exatamente como é que se faz. Então, estamos aqui a falar de criar regras diferentes para intervalos de dias órfãos diferentes. Eu, no meu exemplo, usei intervalos iguais porque era essa a atualização, mas é sem dúvida possível fazer para intervalos diferentes. Ora, indo aqui a editar, mais personalizações em geral, preços para dias órfãos, órfãos. Ora, por exemplo, eu defini aqui para uma noite, janela de reserva diferente, mas eu vou apagar para não ficar confuso. Vou usar o seu exemplo, ok? Se for uma noite, quero que fique mais caro, certo? Muito bem, nós recomendamos sempre fazer alteração porcentual e aqui eu vou colocar e aqui eu vou colocar, ok, se for uma noite, eu quero, em vez de desconto, eu vou selecionar a crescente e aqui coloco, por exemplo, dias de semana eu quero aumentar o preço em 10%, fins de semana em 15%. depois faço adicionar percentual, no seu exemplo disse duas noites desconto, portanto, deixamos aqui o desconto e aqui vou colocar duas noites e duas noites e, por exemplo, dias de semana eu quero fazer 10% de desconto, fins de semana 15% de desconto, seguindo o mesmo princípio. adiciono, faço um percentual, neste caso estamos a falar de 3 noites, intervalos entre 3 e 3 noites, o desconto já está selecionado e disse fazer ainda mais desconto, ok, em vez de 10 dias de semana faço 20 e fins de semana em vez de 15 faço 25 e depois pode gravar, ok? Exato, e a mesma pessoa tinha dito só consigo fazer isso fazendo um conjunto de regras direto no Airbnb, pronto, dá para fazer aqui no Price Labs e é assim que se faz, ok? Portanto, o Price Labs automaticamente se tiver um dia isolado no calendário 2 ou 3 ele vai fazer alterações ao preço conforme as regras que definiu aqui, ok? Espero ter ajudado, muito obrigada, para já não estou a ver aqui questões mas vou dar mais um minutinho, ok? Eu aproveito os webinars e relembro sempre se tiverem alguma questão podem vir mais uma vez aqui ao botão do balão de fala e têm aqui a opção podem enviar um e-mail diretamente para a nossa equipa de suporte aqui se não falam inglês não se preocupem façam a vossa questão em português porque os nossos agentes vão perceber as vossas questões e também mesmo que não falem em português usam o tradutor tanto para compreender as vossas perguntas como também para responder portanto não ficam sem respostas e vão conseguir compreender-se uns aos outros também têm a opção se quiserem o nosso chat em que se quiserem podem iniciar uma conversa ao vivo com um dos nossos agentes para vos conseguirem então ajudar com as questões que possam ter ok ora é verdade é pena é pena mas vamos tentar talvez arranjar depois uma versão dos 12 dias de Natal mas com com legendas em português vamos tentar adaptar o melhor possível para o nosso público português eu compreendo obrigada pelo feedback muito bem ora temos aqui mais uma questão que eu vou aqui ler a minha questão é quanto ao preço da vizinhança a minha propriedade está numa região com muitos estúdios e o PriceLab só localiza 15 estúdios ok então suponho que esteja a falar aqui da questão por exemplo da ajuda do preço base por exemplo que também vai buscar os dados da vizinhança para vos ajudar a ter um preço base ok então está a dizer que indo aqui ou em função do mercado e se selecionar estúdios só consegue ver 15 ok pronto se sabe já por base que há mais do que 15 estúdios então manda um e-mail para a nossa equipa de suporte e existe a possibilidade de nós temos sempre aqui um limite de um raio de quilómetros para captar as 350 propriedades que se encontrem à volta da sua localização o que pode fazer é se há mais nessa zona pode pedir à nossa equipa de suporte para expandir este raio e tentar encontrar então mais estúdios que estejam na sua localização só aqui um à parte que é quanto maior for o raio isso também significa que está a captar tendências de mercado que não são tão hiperlocais e o nosso algoritmo é exatamente a focar no hiperlocal portanto ter isso em conta está bem o que alguns usuários fazem é se tem uma amestragem pequena de tipologia semelhante então imaginem eu tenho uma propriedade aqui com dois quartos e vamos imaginar que aqui em vez de 106 propriedades eu tinha 15 ok o que normalmente se faz é seleciona-se a mais parecida um quarto e dois quartos e depois por exemplo em vez de um intermediário se calhar selecionar um sofisticado porque claro tendo apartamentos com um quarto os preços de um quarto normalmente são um pouco mais baixos portanto estamos a comparar também com um quarto tentar nos posicionar no segmento mais sofisticado seja como for quando nós selecionamos o preço base inicial passados 14 dias nós começamos a recomendar um preço base ok portanto se o preço base por algum motivo não estiver ajustado à realidade do mercado comparativamente com a sua conversão nós também iremos sempre alertando e dizendo ok nesta propriedade aumenta ou diminua o preço base por causa da sua conversão comparativamente com o mercado ok e isso na verdade os alertas do preço base já agora aproveito e demonstro também aqui encontram-se no vosso painel de preços e tem aqui a coluna depois do preço base que eu vou mostrar aqui aqui está e como podem ver algumas propriedades aqui tem este botãozinho amarelo e por exemplo para esta propriedade aqui o nosso preço base em vez de ser 185 o algoritmo está a recomendar 145 porque eu não estou a ter reservas suficientes nesta propriedade comparativamente com o mercado ok ora muito bem temos aqui só um follow up desta questão quando aumenta o raio os números não mudam o raio de quilómetros não consegue ser alterado pelo usuário ok tem que ser a nossa equipa de ciência de dados que manualmente excepcionalmente para essa propriedade vai aumentar o raio dos quilómetros para encontrar propriedades do mercado ok portanto faça isso peça e depois veja se faz diferença ok senão aconselho utilizar como eu disse encontrar outra semelhante mas depois mexer ali na parte do segmento tentar ajustar ajustar e depois claro o algoritmo também vai fazer as recomendações e depois se quiser ajusta então o preço baixo para ficar mais adequado à sua realidade com o mercado ok obrigada ora muito bem temos aqui uma questão sugere que coloquemos o preço mínimo e o preço máximo ou só uso o preço baixo sugerido pelo Price Labs ok interessante nós aqui recomendamos sempre colocar um preço mínimo ok o que é que acontece quando não coloco informação de preço mínimo o Price Labs vai assumir como limite de preço mínimo um terço do vosso base o que é que pode acontecer pode acontecer que esse preço mínimo um terço do base seja demasiado baixo para os nossos usuários ok portanto neste caso coloquem sempre um preço mínimo para garantir que o algoritmo nunca irá precificar abaixo desse valor e nós recomendamos sempre que esse valor seja um valor adequado às vossas operações aos vossos custos operacionais ou seja qual é que é o valor que se venderem alguma diária abaixo desse valor se ainda vale a pena de facto vender essa noite ou não ok portanto sim por favor coloque preço mínimo obrigado muito bem obrigado também pronto não estou a ver para já mais questões seja como for muito obrigado por assistirem aqui ao nosso webinar mais uma vez fazemos todos os meses este webinar também para quem ainda esteja a iniciar uma configuração com a Price Labs nós todas as quartas-feiras também temos um webinar de onboarding de grupo em que também vemos aqui ao vivo como é que se faz a configuração inicial do Price Labs e claro também podem aproveitar que vai estar alguém disponível para responder às vossas questões eu e também fazer questões durante o webinar ok todas as quartas-feiras muito obrigada ora é parece que não temos de facto mais questões obrigado por assistirem espero que vejam utilidade aqui nas nossas atualizações nós temos sempre em conta o vosso feedback que é muito importante muito obrigado peço desculpa temos aqui ainda mais uma questão onde é que é o webinar de quarta-feira ora aqui dentro da vossa conta do Price Labs se clicarem nas vossas iniciais tem aqui o botão treinamento o botão treinamento vai-vos enviar para a nossa página que tem os nossos webinars de treinamento obviamente e então tem aqui o Price Labs Basics ou seja os básicos do Price Labs e tem aqui Europa português todas as quartas-feiras e tem aqui o botão registrar agora e podem selecionar qual é que é o dia que vos dá mais jeito e inscrevem-se nesse webinar ok muito obrigado também e pronto espero ter ajudado aqui com esta questão acho que agora acho que agora sim acho que agora não há mesmo mais questões ótimo vai se inscrever perfeito força pode sempre voltar aqui a esta página já sabem iniciais treinamento e vejo o que tem disponível ok pronto e é isto mais uma vez muito obrigada espero que tenham achado aqui o webinar útil e as atualizações e qualquer coisa entre em contato muito obrigada a todos até à próxima